Música Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay Desta vez temos aqui um jogo gratuito desse time, que é o Fallen Earth Um RPG muito interessante Já estive aqui a experimentar um pouco Como podem ver, está ali em personagens de C.C. Kobe E no nível 1, como podem ver no final especial Apenas apenas apanhei um machadinho e uma rifle Vamos seguir para jogo Para vos mostrar então como é que é o gameplay deste bom jogo Que é gratuito Ora, estamos então aqui com o nosso C.C. Kobe Podemos ver então na terceira pessoa, como podem ver aqui o bom moleque a mexer E podemos ver também na primeira pessoa Deixamos só fechar aqui o backpack Ui Ui, a gaja que é que morra Rit rit A gente tem uma bomba no motor Eu vou correr coisas daqui, mas você tem que desarmar essa bomba Ainda não é que todo mundo na cidade está morto O que é que está brincando? O que é que você precisa fazer aqui? Um pedacinho O que você tem que esc甚 Vá! Ok, agora temos que ir embora. Vá! 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 Cuidado! Fiquei as moscas!! A particularly. Vá! Tira quanto falava ele! Certo! Pai! É melhor que pode ir para aqui... Tem alguém? Ok, não? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo... Isto é um bocadinho... Está ali um, está ali um, viu? Ah não, isto é bacana! Harvey Vegas! Harvey, como é que é? Estás fino? Chupa, Harvey! Nunca pensava que eu seria feliz de ver um clump. Bem, a coisa é que as paredes estão rompidas. Quando você chegar à bomba, não há jeito de voltar. E há coisas lá. Não se preocupe, os clones são difíceis. A pior coisa que pode acontecer é que você morrer e sair de um pod em algum lugar. A bomba está em um ATV. Se você viajar para a bomba, eu poderia ter uma chance. Você vê, você é um clone, você vai ficar bem. Eu não estou tão feliz. Não, não, não... Não, não, não. Não, não. Não, não. A bomba está abaixo de nós. Eu vou lhe levar para ela. Vamos lá então. Até vou meter na primeira pessoa, só o mesmo para Coise. Onde é que andas? Agora, a bomba deve estar para aqui para baixo, não é? Ui. Espera lá. Mas tu queres que eu... Não está certo, não é? Não está certo, não é? Eu quero que eu salte para aqui. Toque para o Harvi. O que o Harvi está? O Harvi já deu a aceleta. Ele não está ali. A bomba está ali no ATV. Veja aquelas barras? Estão livres de pastos tóxicos. Agora veja a pavimento. Veja? Ok. Ok. Sim. Esse quarto põe o ar para a maioria das damas. Se esses barras se abrem, todo mundo na damo está morto. Você tem que tirar a bomba da barras. Ok. Eu não sou um clone. Se eu fornei lá, eu fornei minhas pernas. Se eu fornei para o ATV e fornei para a caixa, eu ainda seria um homem morto. Mas você é diferente. Você será regenerado, e nós podemos beber alguns bebês e lutarmos hoje em dia. Ok. O gajo diz basicamente que eu se manterá lá para baixo. Não vou partir minhas pernas. E que vou conseguir conduzir isto até à bomba. Não partir as pernas. Então. Entra. Uma coisa lá para cima deste bocadinha, vá. 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 Vá, 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 há porrada aqui já. Há aqui já a porrada. Vá. Vá. É por isso que o caramello não deixa a venta. Oh, Beynhote. Eu vou mudar para a primeira arma E vamos brincar a machadinha, chaval Ai, é só mais que as mães Olha, um já foi Toma Toma, chaval Eu vou te encher da moscas, pá Eu vou te encher da moscas, queres ver, olha Toma Estás mesmo cheio da moscas Viste? Eu disse que tinha encher da moscas Ok Tu O que tens para mim? Ok, então vamos primeiro mudar a arma Que eu gosto muito desta armita O Homem Mundo Caluco Ok, clique na ATV Para conseguir Ah, ok Não é isso que queria Ele quer que vá até a bomba, não é? Ih, que é longo Bim Liga para Bingo Wow Gol completo Drive into the vehicle Ok, está feito Comprei a primeira missão Pareceu-me nice Ok 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 Bem-vindo ao LifeNet Um produto da tecnologia global Se você está vendo isso, você está morto Mas não se preocupe Mas não se preocupe, com o LifeNet A morte é apenas um pequeno Desenvolvimento Você pode me sentir confusado Desorientado ou até mesmo um pouco assustado É entendido Você apenas enviou sua Vigurante e feliz vida Interruptada por Explosão Por favor, acerte as nossas condolências Ah, que louco Mas não há mais desculpa no passado Agora, LifeNet está reconstruindo o seu corpo Obrigado ao nosso padrão, Física e Física A mágica do Rebirth acontece dentro do LifeNet Estão a regenerar A regenerar Não estou a gostar, é que eu quero uma outra vez de vez em quando Gostaria de me missá-lo Provide dinâmica entre o seu cérebro e o database de LifeNet Onde as suas memórias serão Mas espere-se para Boa Ok, vou fazer um reboot aqui ao meu sistema Vem comigo, clone? Pode me ouvir? É a Elena Winters Você está envolvido com a ATV que salvou a dam É graças a você que estou vivo por ter esta conversa Mesmo assim A batalha se tornou-se-se O que é? O que é? O que é? O que é? E apalha a humanidade da sua perda de morte Mestre mostrou a verdade As pessoas são abuse 4 anos O que é o que eu fiz? O único que eu encontrei é o Facilite de Life Net em Vemre Crossroads. Tem um Tecnico de Life Net que pode explicar a localização de Alphaclone. Você é de se acordar em uma Station de Life Net. O computador vai te permitir escolher onde começar a sua nova vida. Lembra o que eu disse? Você é especial. Você foi criado para ser imortais. Life Net pode dar o que o que o Master pegou de você. Não esqueça disso. E não esqueça de mim. Está como novo, está como novo. Muito visto, está como novo. Muito nice. Ok, está a mandar missões. Ah, espera. O que é isto, velhote? Está a levar para outra área? Cá, mano. Cá, louco. Eu tenho teleportes. Cá, no... Corte. Aqui estão outros players. Exato. Cá está. Estamos então a jogar multiplayer com estes carameles. Deu-me uma missão aqui o NPC. Accept book and cotton. Ok. Eu aceito tudo, velhote. O que é que me queres dar? Book and cotton está cá. O que é que me queres dar? Book and cotton está cá. Onde está Clancy? Graças. Aqui Clancy. É o Clancy. Peço desculpa. Não é Clancy. Está nice. Está nice. Pronto, basicamente a partir de agora já estamos a jogar online. Já podem jogar com os vossos amigos. Na loucura. O que é que se passa aqui? O que é isto? Queres que vá para aqui? Ok. Como é que eu uso isto? É preciso meter moeda? O nome diz que é preciso meter moeda, pá. Vou ficar muito chateado. Ou será esta? Não é nada. É outra, pá. É outra. Ou é aqui? Ah, não. É para aqui. É para aqui. Ou não? Eu sei lá. Eu estou perdido, pá. Eu sei lá se é o chinês. Ó caralho, pá. Reste uma parte. É mesmo isto? Press Tab. Ok. Ui. O Tab faz logo do aim. Está nice. Está nice. Bem. Eu não percebo nada disto. Vamos explicar então aqui como se faz isto. Mas nós vamos ficar por aqui neste vídeo. Pessoal, espero que tenham curtido aqui o gameplay. É um jogo muito interessante. Falando na hora, tem lá um jogo gratuito. Que vocês podem fazer o download através da vossa conta da Steam. E podem jogar isto pelo RPG Online com os vossos amigos. Não se esqueçam também, se gostaram deste vídeo, deixar o vosso like e favorito. Partilhem este vídeo e os outros também nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Podem-me também consultar-me nas redes sociais. Por exemplo, Facebook, Twitter. Basta procurarem cccobi. E para quem não subscreveu o canal, que subscreva. É gratuito. Não custa nada. É a loucura. Se você come, ouve em alto. Fui, belhotes.